Oi, gente! E aí, como é que vocês estão? Então, na nossa aula de hoje, eu vou ensinar pra vocês como fazer essa bolsa com essas preguinhas aqui, bem diferentes. Você pode fazer uma necessaire, você pode fazer uma maior, você pode também usar essa técnica pra poder fazer um barradinho. Olha como ela ficou linda! Essa bolsa dá pra você ir pra faculdade, pro trabalho, pra academia, porque ela ficou bem espaçosa. Aqui eu usei o tecido digital da loja Pontos X Tecidos. Olha isso! Olha que tecido maravilhoso, gente! Tecido digital, ó, 3D, linda, né? Bem, é preciso que você assista o vídeo do começo até o final e não pule as etapas. E se você gostou desse vídeo e quer mais vídeos iguais nesse, não esquece de comentar aqui. E seguir meu parceiro Pontos X Tecidos em todas as redes sociais. Ah, e lá também tem um cuponzinho, tá? É só você usar o nome Arte de Paninho em letra menúscula. Eu vou deixar todos os contatos da loja Pontos X Tecidos aqui embaixo. Agora me diz aqui embaixo, você gostou sim ou não? Quero saber! Gente, pra fazer essa bolsa é muito simples. É preciso que você assista o vídeo do começo até o final e não pule as etapas. Aqui eu tô usando a Saja e aqui eu tô usando o tecido 100% algodão digital da loja Pontos X Tecidos. Bem, eu já dei uma adiantada, ó, eu já fiz um lado e você vai fazer o mesmo procedimento do outro. Eu vou ensinar pra vocês. Tá vendo como é fácil? Aqui eu cortei 12 vezes 8 por 26. 10 vezes 8 por 26. Duas faixinhas, que isso aqui é a alça, você vai cortar 70 por 10. E aqui você vai cortar duas vezes 40 por 9. Porque essa parte aqui, ó, essa parte aqui de cima. Tá vendo? Então, vamos lá. Aí, agora, o que é que você vai fazer? Primeiro passo, você vai pegar assim, ó. Você vai unir aqui, vai passar uma costura, aí depois, costurou esse, aí você vem aqui e costura esse aqui, ó. Lembrando que essa parte aqui, ó, são seis partes e essa aqui é cinco. Vou unir as faixinhas, direito com direito e vou costurar. Ó, prontinho, gente. Uniu as faixinhas, aí agora o que é que você vai fazer? Você vai achar aqui o meio, ó. Vai dar um pique aqui. E agora, você vai trazer essa parte aqui, ó. No pique. Você vai fazer esse procedimento em todas as partes. Olha isso. Aí, vem aqui, ó. Depois, a gente faz o contrário. Ó, vem aqui, dá o pique, acha o meio e vem e traz pra cá, ó. Tá vendo? Assim mesmo. Traz essa parte pro meio. Ó, e vai achando o meio da pique. Ó. Tá vendo? Ó, prontinho, gente. Aí, agora, eu vou passar uma costura aqui, ó, bem certinha. Ó, prontinho, gente. Passei essa costura aqui, aí, agora, eu vou fazer o contrário. Pego aqui, ó, eu venho aqui nessa outra aqui, ó, dou um pique. Aí, venho aqui assim, ó. Essa aqui, eu vou unir com essa, ó. No meio, tá vendo? Aí, agora, eu vou fazer aqui, ó, pique. Aí, eu vou achar aqui, ó, meio e aqui o meio. Aqui também, ó, acho o meio, dá um pique. Aí, vem aqui, ó. Centraliza no pique. E aí, vem aqui. Ó, prontinho, gente. Aí, agora, eu vou passar uma costura aqui. Ó, prontinho. Chegou nesse resultado aqui. Aí, agora, você faz isso aqui, ó. Ó, dobra aqui. Aqui, ó, você mede três centímetros. Aí, vem aqui, ó. Quando chegar aqui, você vai arredondar. Ó, chega nesse resultado aqui, ó. Tudo isso. Aí, você vai pegar, ó, a manta. Põe aqui, ó. Aqui, eu tô usando o nylon acoplado. Aqui, ó. Aí, agora, eu vou passar uma costura aqui em toda a volta. Arruma direitinho e vou costurar. Fez isso aqui. Aí, agora, eu vou pegar essa parte aqui, ó. Põe aqui, ó. E vou costurar. Ó, prontinho. Aí, agora, eu vou rebater essa parte aqui, ó. Ó, feito isso. Aí, agora, vamos para o passo seguinte. Ó, fazer a alça é simples. Você pega aqui, costura, vira e depois rebate. Ó, aí, agora, você vem aqui, acha o meio. Acha o meio e marca sete pra cá e sete pra lá. Aí, vem aqui, ó. Pega a sua alça. Dá duas costurinhas nas laterais. Ó, aí, vem aqui. Marcou, né? Achou o meio. Ó. Vem aqui. Cuida pra não colocar a alça torcida, tá? Aí, vem aqui, ó. Ó, que eu já tinha marcado. Cadê? Aqui, ó. Então, achou o meio, põe sete centímetros para cada lado. Fica assim, ó. E vou costurar. Tem o centraliza bonitinho, tá? Aí, ó. Os dois lados iguais. Tá vendo aqui? Ó. Aí, agora, você vai pegar o forro, aqui assim, ó. Só corta depois. Pega aqui, ó. Aí, vem... E faz o molde. Ó. Aproximadamente, dois pedaços de tecido na medida de 43... Ó. Por 47. Eu fiz assim, maior. Aí, agora, você vem aqui assim, ó. Centraliza. E aqui, eu vou recortar. Tá vendo? Aqui são os dois forros. Aí, agora, eu vou colocar o zíper. Ó. Vem aqui, pega o meu zíper do tamanho da largura que ficou a sua bolsa. Porque pode ficar um pouquinho menor, um pouco maior. Aí, aqui, ó. Você vai ter a medida que tem 38. Aí, aqui, tem 40. Um pouquinho maior, melhor, porque eu vou colocar o cussurro. Então, eu venho aqui, vou costurar. Aqui, assim, ó. Pego aqui, ó. Vou abrir essa perninha. Que é do outro lado. Ó. Pego aqui. Aí, vem, ó. Direito com direito. E vou fazer o mesmo procedimento, ó. Pego o meu zíper aqui, a outra perninha, e ponho aqui, ó. Ó. Os dois lados... Ficaram assim, ó. Aí, agora, eu vou colocar o forro. Eu venho aqui, ó. Direito com direito. Centraliza aqui, bem bonitinho, ó. E vou costurar. Do outro lado, eu vou fazer o mesmo procedimento. Deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês, ó. Aqui, eu coloquei a minha manta até aqui. Mas, se você quiser fazer igual a essa aqui, ó. Tá vendo? Põe essa palinha. E, em seguida, coloca a manta. Aí, isso aqui fica tudo com manta. Tá certo? Então, aqui, ó. Eu vou aqui e vou costurar. E aí, ó. E aí, ó. Ó, costurou. Aí, aqui, você vai rebater. O outro lado, você vai fazer a mesma coisa. Então, gente. Colocou o forro, ó. Se você quiser colocar um bolsinho aqui, você põe, tá? Ó. Aí, agora, eu vou colocar o cussu. Pego aqui, ó. Vou unir aqui bem direitinho. E vou colocar meu cussu. Tiro aqui, ó. Um pouquinho desses dentinhos. Ó. E vou unir aqui, ó. Sempre da direita pra esquerda. Tá vendo? Venho aqui, ó. Olha como tá bonitinho aqui, ó. Entrou, saiu e entra novamente. Deixa aqui no meio. Aí, agora, é muito simples. Pra fechar, você vai unir aqui, ó. Direito com direito. Deixa uma abertura aqui embaixo no forro para virar. Aí, aqui, ó. Você vai unir. Tá vendo? Ó. E vai passar uma costura em toda a volta. Olha como é fácil. Diga pra mim se não é fácil. Ó. Ó. Aí, agora, eu vou fechar para poder finalizar. Eu venho aqui e vou costurar. Virar. Ó. Prontinho, gente. Passei a costura em toda a volta. Aí, aqui. Eu vou pegar aqui, ó. E vou... Virar. Ó. Aqui, você fecha na máquina mesmo. Fica tudo e olha isso. Fica ou não fica linda? Ó. Aqui é só, depois você vai no ferro, passa, arruma bonitinho, tá? Ó. Olha isso. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo e quer mais vídeos iguais a esse, não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Segue meu parceiro Pontos Tristecidos em todas as redes sociais. Eu vou deixar aqui um big beijo no coração de vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.